Bom, essa ocorrência entrou através do CIOSP, pela Polícia Militar, nos convidando e acionando na direção de Assis Brasil, no quilômetro 13, no ramal do quilômetro 13, com mais 12 quilômetros entrando nesse ramal, na associação do T, onde nós fomos localizar esse cidadão, onde um pau caiu sobre a pessoa dele, atingindo a cabeça e a região lombar. E aí a gente prestou esses atendimentos, conduzindo ele ao hospital com vida, graças a Deus a gente atingiu o nosso objetivo, e foi entregue à equipe médica de plantão de hoje, para os devidos cuidados do cidadão. Sargento, quando vocês chegaram lá, como é que ele estava? Ao chegar lá, tivemos que aguardar, né, que ele estava aos fundos da propriedade, que aconteceu lá aos fundos da propriedade. Segundo a informação, dava 40 minutos do local onde o pau adigiu ele, até onde a ambulância deu para chegar, né. Veio de carroça? Veio de carroça, né, sob o piso de uma carroça, né. Ele está consciente? Ele está consciente, está falando o nome dele, a idade direitinho. Só que a nossa preocupação, no momento, quando a gente observou e avaliou ele, é o sangramento pelo nariz e pela boca, né, constante, né. Pouquinho, mas está sangrando, né, então é preocupante. Chegou batendo na cabeça o pau? Bateu na cabeça e na região lombar, né. Não foi uma derrubada, ele ia passando? Não, não foi uma derrubada, simplesmente ele estava, segundo a informação, ele estava fazendo a abertura de um carreador, né. E aí o pau se deslocou, que estava escorado, se deslocou na direção dele e atingiu ele. Estava ventando no momento? Sim, bastante vento, chovendo.